Pessoal, vocês sabem quais são os tipos de guarda que existem no Jiu-Jitsu? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês e vou explicar também sobre cada uma delas. Então, bora lá! Pessoal, no Jiu-Jitsu, o que é guarda? É quando o oponente tá por baixo e ali ele vai tentar raspar o adversário. E quando raspar, ficar um certo tempo e ganhar uma pontuação. Aqui no caso, é dois pontos. Eu até fiz um vídeo aqui com as pontuações no Jiu-Jitsu. Vai lá e assiste depois. Então pessoal, a primeira guarda é a mais conhecida, né? A guarda fechada, que é quando o seu adversário tá com dois joelhos no chão, em cima, né? Quase em pé. E você fecha seus dois calcanhares no quadril dele. Isso aí eu tô botando uma foto aí pra vocês entenderem melhor. E essa posição é chamada guarda fechada. Por quê? Logicamente é quando você fecha os seus dois calcanhares cruzando na cintura do adversário, certo? A próxima é a guarda aberta. Que é o mesmo princípio da guarda fechada, só que você não vai cruzar os calcanhares. Você vai deixar as duas pernas abertas, certo? Em torno do tronco do adversário. Só que você também não vai deixar a perna mole. Você vai deixar as pernas fechando pra ter o controle do adversário, certo? Porque aí na guarda aberta já pode entrar finalizações e raspagens, tá bom? A próxima guarda, pessoal, é a meia guarda, certo? Que o próprio nome já fala. Aí quando o guarda adversário tá por cima, de joelhos, certo? Um chão apoiado na base. E você fecha um chão apoiado só em uma perna dele, certo? Você não fecha em um quadril, como é as duas primeiras. Você fecha só em uma das duas pernas dele e fica de lado. Por isso que eu chamo a meia guarda. A meia guarda profunda, pessoal, é a mesma coisa da meia guarda. Só que tipo, é quando você bota a meia guarda, você vai entrar seu quadril embaixo do adversário. Tanto que quando você faz essa guarda, o centro de gravidade, o quadril do adversário, fica em cima do seu peito quase. Entendeu? Porque tipo, tem a meia guarda normal, a meia guarda profunda é quando você entra o quadril e suspende o cara, deixando ele em cima de você. No seu tronco, né? No seu quadril. E daí, pessoal, é uma posição muito boa porque dá pra raspar bem, certo? É uma posição que o adversário tá quase raspado. Porque daí ele fica sem equilíbrio. Como você fica com a base dele em cima do seu quadril, qualquer lado que você joga ele, fica mais fácil raspar ele. Tá bom? Vamos pra próxima. Pessoal, a próxima é a guarda-aranha. Nada mais é quando você tá, tipo, você tem um domínio das duas mangas do adversário e você põe o pé, a sola do seu pé, em cima da junçãozinha do cotovelo do adversário. Tem que ela ficar assim, ó. É quase uma aranha mesmo porque você tem o controle dos seus dois pés em cima do bicep do adversário. Quase aqui na região do cotovelo, que aí você vai conseguir ter aquela dinâmica, controlar os braços dele. Aí dá a letra, raspagem e finalização, tá bom? Vamos pra próxima. A meia-aranha, pessoal, é quando você tá só com o ganchinho. É, vai lá, tá fazendo guarda, ela tá por cima, ele tá na base com os dois joelhos no chão. Então, você mete com o pé, uma perna, é melhor dizer, você bota a meia-guarda e com a outra você põe a guarda-aranha. Então, fica tipo uma meia, igual o nome já fala, né? Fica uma meia-aranha, porque você, uma perna faz meia-guarda na perna do adversário, a outra vai no bicep, no cotovelo, fazendo a guarda-aranha, certo? É uma posição muito boa também. Dá pra finalizar, dá pra raspar. Tá bom? Então, vamos pra próxima. A guarda-laço, a famosa guarda-laço, né? Nada mais é quando você tá numa guarda aberta, você dominando as duas mãos do adversário, uma das pernas você joga por cima, de fora pra dentro, no braço do adversário. Aí você vai, praticamente, laçar o braço dele, pra deixar o braço dele travado, segurando a manga dele. Tô botando uma foto aí pra facilitar pra vocês. Então, é nesse tipo aí, você segura na manga do adversário, joga a perna de fora pra dentro, laçando, e aí você consegue travar o braço do cara. E é uma posição muito chata de sair, porque qualquer vacilinho que você dá, você pode ser raspado. Tá bom? Vamos pra próxima. Pessoal, a guarda dela arriba é quando você trava as duas mangas do oponente e, muitas vezes, quando o cara tá por cima, ele bota um joelho na frente. Ele não fica com os dois joelhos no chão. Vamos lá, ele botou um joelho no chão, mas botou uma perna na frente. Essa perna que ele botou na frente, com o seu pé, você vai entrelaçar por dentro, de fora pra dentro, tipo, a perna do cara tá aqui. Você vai jogar seu pé aqui pra dentro, fazendo movimento pra travar a perna do adversário, certo? E o outro pé fica na região da coxa, pra ter um equilíbrio melhor. Então, você bota um pé na coxa e o outro você laça por dentro da coxa do adversário, fazendo essa perna dela arriba. Da linha é muito bom, porque você tem as duas mangas do cara travado. Então, você pode raspar ele pra um lado, raspar ele pro outro, pra frente, pra trás. Quem faz muito bem essa guarda é o Nicolás Meregali. Tá bom, pessoal? Então, vamos pra próxima. Pessoal, a guarda X é quase uma guarda dela arriba, só que, tipo, o seu pé da dela arriba vai entrar todo, até passar na outra perna do adversário. Então, a perna do cara tá aqui. Você meta a dela arriba, vai botar uma dela arriba profunda, e a outra perna, você vai jogar por baixo. Ele faz um X, ó. Então, você deixa as duas pernas de um cara do adversário travado. Então, eu tô botando uma foto aí pra ficar melhor pra vocês. Você bota as duas pernas por dentro, travando. E dali é o mesmo princípio da dela arriba. Você vai conseguir raspar pra um lado, pro outro, entendeu? Pra frente, você vai ter que jogar ele pra frente. Aí, quando suspender, você trava a perna dele e tira a guarda X. E pra trás, a mesma coisa. Então, quando você raspar, você raspa, depois que cai por cima, estabilizar, você se ajeita, tirando as pernas. Pessoal, guarda borboleta. É quando você tá fazendo, lógico, a minha guarda, e, tipo, tá travando as duas mangas do adversário, na região do tríceps, ou até na gola. E você põe seus dois pés em forma de gancho, por dentro da coxa do adversário. Então, ele tá com os dois joelhos no chão, por cima, na base. Você vai botar seus dois pés, fazendo um ganchinho, ó, por dentro das coxas dele. Dali, se você trava as duas mangas, você consegue projetar ele pra cima e raspar jogando pro lado. Tem até um vídeo no canal, eu vou botar aqui nesse card, ó, que eu mostrei algumas raspagens da guarda borboleta. Tá bom, então? Vamos pra próxima. Pessoal, guarda tartaruga é quase uma... quando você fica de quatro apoio, certo? Vamos supor, às vezes o cara tenta passar pra um das costas, você mantém o cara travado, com alguma pegada, e fica na guarda da tartaruga, é quase um quatro apoio mesmo. Você fica de quatro apoio, só que muitas vezes você não encosta os cotovelos, deixa só os dois joelhos. Então, o cara tá aqui de costas, você tá com uma pegada e com os dois joelhos no chão. Já se você tentar atacar com essas coisas, você pode capotar, querer girar ele, entendeu? É uma guardazinha meio complicada de explicar, eu vou botar uma foto aí. Fica melhor pra vocês entenderem, tá bom? Então, vamos pra próxima. Pessoal, a guarda é emborcada. Muitas vezes quando o passador tá tentando passar, ele te emborca. É, botando teu joelho quase no teu peito, então os pés lá no chão, no outro lado. Então, tem gente que faz muito, quem costuma fazer essa guarda e quem é muito flexível, porque, logicamente, tem flexibilidade pra aguentar. Quem não aguenta ali, quando o cara emborca, já larga tudo e deixa o cara passar, porque não aguenta, né? Mas tem flexibilidade no quadril, nas pernas. Mas quem é muito flexível, gosta muito dessa guarda, porque, dali você pode meter um triângulo, meter um armlock, raspar, entendeu? Então, é basicamente quando o cara te capota, joga as tuas pernas, quase a tua cabeça, o teu joelho batendo quase no teu peito. Aí, isso aí a gente chama guarda emborcada no jiu-jitsu. Beleza? Vamos pra próxima. Pessoal, a famosa guarda 50, eu tô botando uma foto aí, ó. Acho que é melhor vocês entenderem. É quando vocês, tipo, você e o adversário, fejam, tipo, um cadeado, uma perna do outro, certo? Um do lado, outro do outro. Aí, daí, costuma sair muita mata-leão no pé, a própria botinha reta. É uma posição muito boa, pra quem gosta de trabalhar a chave de pé, porque já fica quase no jeito de buscar a finalização, né? Na botinha, ou então, no carduário, eu não sei se valer o réu-hulk, né? Que no jiu-jitsu não vale, certo? Mas é uma posição muito boa. Então, vamos pra próxima. Pessoal, a guarda tornado, você, tipo, tá na guarda por baixo, o adversário vai fazendo guarda, ele tá por cima. Muitas vezes, você dá um rolamento lateral, sempre travando a manga dele. Você trava na manga dele, você dá um rolamento, aí ele é quase uma homopótese, porque você não entra o pé. Você deixa só o pé ali na axila. Aí, dali, você vai conseguir fazer o pênulo de chamar o cara e jogar ele raspar. Pessoal, a próxima é a guarda com lapela. Aí, é quase a mesma coisa do laço, só que, em vez de laçar o braço, você tira uma lapela do cara e joga o teu pé de fora pra dentro na lapela. Deixa travado. É uma posição muito boa, porque se o cara não saber sair dela, realmente fica travado. Qualquer vacilinho que o cara dá, pode entrar numa homoplata, entrar numa raspagem, certo? Então, botando uma foto aí na sequência, pra ficar melhor pra vocês. Mas é bater com esse ísimo. Você puxa a gola do timon aqui do cara, a lapela, né, melhor dizendo, e você joga o pé de fora pra dentro, travando. Porque aí já tem aquele domínio, é o mesmo princípio da guarda laço, só que você não vai laçar o braço. Você vai laçar a lapela do kimono do seu adversário. Tá bom? Vamos pra próxima. Pessoal, a próxima é a guarda borracha. Qual o princípio dela? Você tem quase uma guarda aberta, só que seus dois pés, você vai botar bem na frente do adversário, quase dando um... uma gola plata, né? Quando você joga o pé aqui, se você tá fazendo guarda, você joga o pé, que fica quase com o pé aqui na garra do cara. Não precisa ver se você puxa e finaliza. Mas a guarda borracha, você só bota o pé aqui, travado. Tá com a guarda botando aqui, você joga o seu pé bem por cima dele aqui, quase entrando no gola plata, só que você não entra no gola plata. Você fica só com esse pé travando aí, impedindo dele se aproximar de você, certo? Se eu não me engano, quem fez muito bem essa guarda é o Eddie Bravo, não sei em kimono. Mas eu tô botando uma foto aí na sequência pra vocês verem dessa guarda. Fica melhor por foto, tá bom? Então essa é a guarda borracha. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Vou mostrar aí alguns tipos de guarda no jiu-jitsu, certo? Se faltou alguma, deixa aí nos comentários embaixo, que eu posso fazer uma parte 2 com algumas que vocês botarem aí embaixo que eu não conheço, certo? Às vezes vocês conhecem e eu não conheço. Então, pessoal, pra fortalecer aqui o canal, se inscreve aí no canal, certo? Muito, muito importante, pessoal, é se vocês se inscreverem por quê e ativar o sinuzinho. Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber a notificação no seu celular, no seu notebook, tá bom? Também, todos os patrocinadores que ajudam o canal, tá aqui na descrição. Vai lá, curte, vê o trabalho deles. Eles sempre estão me ajudando nos treinos e nas competições no jiu-jitsu, tá bom? Também, todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo, no Instagram, no Facebook, tá bom? Deixa a mensagem lá, se quiser acompanhar o meu trabalho pelas redes sociais. Tem muita coisa que eu não posto aqui, mas eu posto lá mais o meu diário de treino, de competição, a minha alimentação também, as viagens que eu faço pra treinar, competir, certo? E também, esse é o meu Instagram, fica mais fácil pra vocês dar um print aí, depois vai lá e me segue, certo? Pra acompanhar o meu trabalho. É isso aí, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Osss. Osss. Osss.